Quando vemos fotos e vídeos do espaço ou da lua, parece que tudo está mergulhado em uma noite eterna. E mesmo que o sol ilumine a terra durante o dia, a chegada da noite traz um breu absoluto. Claro, tirando as estrelas e planetas. É como se os raios do sol fossem insuficientes para que o universo fique iluminado. Mas por que então o espaço parece sempre escuro se o sol brilha o tempo todo? Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber por que o sol e as estrelas não iluminam o espaço, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma curiosidade obscura. Uma das questões mais intrigantes do nosso universo é porque tudo é uma absoluta escuridão. Mesmo tendo bilhões e bilhões de estrelas que são fontes de luz. E a mais próxima ainda, a nossa própria estrela que é o sol. Quando vemos imagens e vídeos da Lua, ou quando astronautas na Estação Espacial Internacional fazem uma caminhada espacial, por exemplo, fica sempre tudo sob um céu escuro, como a noite terrestre. Na verdade, todo o universo é escuro, salvo algumas exceções, como o céu do nosso planeta ou de Marte. Mas por que o universo é escuro se existem tantas estrelas? Bem, se você estiver pensando que a resposta é simples, saiba que essa é uma questão complicada de explicar. Até mesmo para os cientistas. Claro, há um detalhe muito importante em nosso planeta que nos permite apreciar um céu claro. Que é a nossa atmosfera. E é graças a ela que a luz solar interage com partículas. E acaba se dispersando, produzindo cores. O resultado não é exatamente um céu branco, mas um azul durante o dia. Um outro ponto interessante é por que vemos as estrelas no céu noturno e por que elas não iluminam todo o universo. Isso acontece porque as luzes emitidas por fontes que estão muito distantes e se afastando como galáxias ou estrelas, estão na verdade se dispersando. Se tornando fontes de luz infravermelhas, que não são visíveis para o olho humano. Além disso, existem outros problemas como as nuvens de poeira cósmica, que bloqueiam parte da luminosidade de muitas estrelas, inclusive em nossa própria galáxia, e impede que o céu noturno seja coberto por luz. No entanto, isso não quer dizer que não exista luz no universo como um todo. Na verdade, se pudéssemos enxergar a luz na faixa do infravermelho, veríamos tudo muito iluminado e colorido, graças à radiação emitida pelos vestígios do Big Bang. Portanto, o universo tem luz sim, só não conseguimos ver. Assim, tudo tem a ver com o olho humano. Além de não enxergar a luz mais dispersa, nós enxergamos de uma forma bem peculiar. Para se entender bem, o olho humano na verdade não enxerga os objetos em si, e sim a luz refletida neles. Por exemplo, se você estiver em um quarto escuro totalmente fechado e olhar uma cadeira, seu olho não estará vendo a cadeira, e sim a luz refletida nela. E caso você apague as luzes, você vai deixar de ver essa cadeira. Então, quando olhamos para o universo e vemos o escuro, isso significa duas coisas. Uma é que a luz simplesmente pode não estar chegando em nossos olhos em uma forma visível, ou que não existe nada lá para que a luz possa refletir. Bom, claro que as estrelas são um outro assunto. Nós as vemos mesmo no escuro, pois elas são fontes de luz. Então, com isso, podemos concluir que o universo é sim iluminado, e somos nós que não conseguimos ver. Primeiro porque as luzes mais distantes, como as das estrelas, estão dispersas em micro-ondas, como o infravermelho. E as mais próximas, como a do nosso Sol, não tem no que refletir. Ou seja, se estivermos no espaço, vamos ver a Terra, a Lua e os outros astros, pois a luz vai refletir neles, mas o restante ficará no escuro. E você, o que acha disso? Sabia que o universo era repleto de luz? Sabia que era assim que o nosso olho funcionava? Você sabia que se nos afastarmos do sistema solar, ele vai sumir na escuridão? Ficando só o brilho da nossa estrela? Bom, não esquece o like e já deixa seu comentário que nós queremos saber. Espero que tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! E aí Tchau! 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 Tchau!